Tá valendo já? Tá valendo! Oi, gente! Eu tô aqui, o Eduardo Surur. Tô muito feliz de estar aqui. Maravilhoso. Olha, gente, é um super artista, ele faz várias intervenções por São Paulo, não só por São Paulo, né? Ele impacta o nosso Brasil com a arte dele. A rua é sua casa, né? A cidade é a minha galeria. Eu gosto de brincar de que a cidade é a minha galeria. Porque as pessoas sabem pouco, acho que vão saber mais agora, pós-pandemia, de que a minha formação é acadêmica, embora não pareça, e a pintura é a minha grande matriz. Da pintura que vieram todos os desdobramentos criativos que geraram as intervenções. E por que a intervenção? Porque a intervenção me permite um trânsito livre, a minha provocação para a sociedade. Acho que são as intervenções. E a gente, a sua plateia, né? Vivendo essas experiências que você provoca em nós e causando essas mudanças, né? E Edu, me fala uma coisa. A arte salva. Me conta um pouco sobre isso. Essa sua frase. A arte salva. Definitivamente, a arte é uma possibilidade de salvamento. Ela me salvou, ela me entregou um caminho, me entregou um propósito e um destino. Vamos ver onde eu vou chegar com ela. Ela resgata os sentimentos, ela resgata as sensações, ela nos faz lembrar quem realmente nós podemos ser. A arte é uma possibilidade de salvamento. Essa obra icônica, escrita, a arte salva, nasceu no Congresso Nacional, numa intervenção não autorizada, no espelho d'água, em frente à Casa do Povo, que é o Congresso. Quando você disse que vocês são a plateia, o público a plateia, eu penso que não. Acho que vocês são os colaboradores, os coautores. Ótimo, maravilhoso. Que foi a sensação que eu tive quando eu cheguei em frente ao Congresso. Eu sozinho lá não seria ninguém, mas eu com 300 voluntários, prontos para fazer uma performance colaborativa que a gente não tinha ideia como terminaria. Essa é a mágica da intervenção. Ali reside o espírito da arte. Você começa, mas não sabe como vai terminar. E conecta, você dá a possibilidade do outro também se sentir participativo no processo. Joseph Boy já dizia, todo ser humano pode ser um artista. Toda vez que você faz uma intervenção, você pensa, estrategicamente, o local dela para gerar esse impacto, essa conexão, essa vivência? Em relação ao local, muitas vezes eu digo que o espaço me escolhe. As temáticas das suas instalações, às vezes, são pessoais? Ou são algo que está rolando hoje em dia? Como é que você procura fazer isso? O artista, de alguma maneira, começa sempre buscando alguma coisa pessoal. Eu vi que o da marginal é porque você é surfista, né? E esse negócio da água poluída também mexe muito com você, né? Muito. Aí foi a ideia de pôr os caiaques. E que lindo que formou o mapa do Brasil, né? Gente, quer dizer, o universo fez isso, né? É o que eu falo de você não saber como termina ou como vai ser esse processo, porque você tem outros agentes, tem outras forças realizando essas mudanças. O profissional sempre está preocupado em manter o controle da situação, não é verdade? Quanto melhor o profissional, mais controle ele tem sobre as mudanças. Mas eu descobri, quando você perde o controle da situação, muitas vezes você tem os melhores resultados. O caso dos caiaques que você citou agora, eles nasceram com uma composição comportada de escultura sobre um rio poluído, sobre a superfície. E veio uma chuva forte, criada por todos os habitantes da cidade. O lixo arrastou os caiaques e formou essa ilha enorme que parecia um mapa. Um mapa do Brasil, um mapa da América. E as pessoas me ligavam. A mídia falava, como é que você fez isso? Eu falei, não fui eu, fomos nós. Nosso lixo, nosso descaso fez uma ilha que pesa toneladas. Não dava pra eu fazer isso, era impossível. Mas, puxando um pouco a sua pergunta, essa ilha de lixo onde ficaram os caiaques no final da exposição, diz muito sobre o que me interessa falar com o meu trabalho. Eu já não tenho questões tão subjetivas pra resolver. Graças a Deus, sou um cara resolvido. Ai, que bom. A minha arte, ela existe a todos nós, a uma sociedade. Ou, por exemplo, você levar a arte pra lugares em que a arte nunca existiu. Essas questões me interessam hoje muito mais. Então, eu poderia dizer que o meu trabalho, ele existe hoje pensando no próximo, pensando no público, muito mais do que um assunto pessoal meu. Fazendo esse gancho em levar a arte pra lugares que não tem acesso. Vamos falar do seu projeto social, que eu tô achando o máximo. Vamos. Conta pra gente. Da natureza plástica. Da natureza plástica e também, né, com essa, como você tá trazendo as crianças. O desdobramento. É, tudo. Gente, que máximo esse projeto. Eu tô apaixonada, tô encantada. Bom, esse encontro nosso, ele existe nesse espaço por causa da natureza plástica. É. E por causa da pandemia. Porque o que que aconteceu no meu processo de trabalho? Com a pandemia, as ruas não permitiram mais ações artísticas como as que eu desenvolvia. E eu fiquei dois anos sem poder ir pra rua. Não fazia sentido eu criar intervenções num espaço público esvaziado de pessoas. E eu voltei, então, pro ateliê e encontrei na minha matriz, que é a pintura, um caminho durante esse período de isolamento. E eu voltei a pintar. Tem uma série que eu gosto muito, chama Fardos. Que são registros fotográficos que eu faço em cooperativas e... Que máximo. O que a sociedade descarta. A arte tem a capacidade de reaproveitar. E eu criei essas obras dos fardos já antes da pandemia. Mas a grande mudança na minha trajetória durante esse período foi a natureza plástica. Que consiste no quê? São obras feitas só com fragmentos plásticos. Eu desenvolvi uma técnica em que o plástico não recebe cola, ele não é alterado quimicamente. Posso só falar uma frase sua que eu adoro? Que o plástico é o filho bastardo do petróleo. O plástico é um dos filhos... Filhos bastardo. Ele é o principal filho bastardo do petróleo. Ele tá por todos os lugares, em toda parte. E foi um processo muito natural. Porque essas intervenções nos rios poluídos, em cooperativas. Eu fui recolhendo esses plásticos e num dado momento eu entendi que seria interessante e provocador eu fazer uma mona lixo, por exemplo. Uma mona lisa feita com plástico que a sociedade descartou. E devolver isso em forma de arte. E o conceito que permeava também era se a mona lisa, que está na nossa humanidade há mais de 500 anos, por exemplo, por que a minha feita de plástico não pode perdurar tanto tempo? O plástico que você descarta na natureza vai durar muitos e muitos anos. Eu sempre gostei de fazer ações sociais, levar arte para a periferia, para as camadas sociais menos assistidas. A gente tem que ser realista. O brasileiro não costuma ir a museus. E eu penso que o meu trabalho é um ponto de contato com todas essas pessoas. Porque a minha produção não dá nó no cérebro. A minha produção desata nós. Desata nós. Faz cair as fichas, né? Ela convida você a ser um participante daquilo tudo. Ou seja, essa natureza plástica vai ir para a periferia em forma de oficinas. A ideia é atender mais de 1.500 crianças nos CELS. Que barra. Que são centros unificados onde você tem centenas e centenas de crianças. E a partir dessas oficinas você criar uma relação de proximidade desses alunos e professores também, os coordenadores, todo mundo envolvido na história da arte, na inclusão social, na responsabilidade ambiental. E o que eu estou agora inserindo no trabalho é tecnologia, realidade virtual. Que demais esse óculos que você fez eu pôr. Incrível. Você navega numa galeria. Não, navega na galeria, te conta a história, te faz associação com o plástico. Tá incrível. Esse projeto tá demais. Sou voluntária já. Me põe pra dentro. Você vem, você vem curtir e fazer essa experiência, porque é... Ajudar e... Sair da zona de conforto. É muito bom. E ir pra outros lugares, se lidar com arte, porque... E a gente só cresce... Modular o discurso é interessante. E a gente só cresce quando a gente sai da nossa zona de conforto. Edu, obrigada pelo seu carinho, pelo seu tempo, pela sua aula, porque conversar com você não deixa de ser uma aula pra todos nós. E foi um prazer estar aqui com você. Eu que agradeço a visita. Sempre bem-vinda. Obrigada. Venha acompanhar a natureza plástica e os novos trabalhos. E te espero na oficina. É óbvio. Conta comigo. Conta comigo. Arte salva. Arte salva.